E aí pessoal, tudo beleza com vocês? T-Next Gameplays, tô de volta no GTA 4 pessoal para mais um patrulhamento. Tudo bem, o que você deve ter feito vocês, primeiro, vai eliminar minhas atividades de 5ºC, né? Tudo bem, agora a gente vai estar trabalhando com a Palio. Vamo lá! Não, nessa academics que eu quero dar em aí. Vai se torna com os 4ºC, então vamos nos preparar de tudo. Vamos por aqui, vamos por aqui. Vamos, 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 vamos. Estivão. Vai, 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 vai. Já chamou a água aí no apoio. Bora lá, bora lá. Ali, ó. Virou na outra ali, ó. Manobra aqui. Passou aqui, ó. Passou aqui, Estivão. Cuidado, tia. Cuidado, tia. Olha lá, olha lá, olha lá na frente. Cuidado, hein? Cuidado, Estivão. Pode ter tiro, hein? Oito armados mala. É uma cavalcade mesmo, é uma cavalcade. Opa, Estivão, cuidado. Querendo morrer cedo, pô. Vamos lá. Opa, tiro. Tiro, atiro, 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 atiro. Tiro, tá bom. Vai, 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 Steve! Embarca, 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 embarca! Cadê, cadê, cadê? Vai, vai! Cadê o águia? O águia tá em cima. O águia tá em cima, mas não perde não. Olha, ele passou por baixo da gente aqui, ó. Pegou aquela... aquele túnel que tem aqui, ó. Vamo lá, vamo lá. Abriu o fogo, véi. Já foi dois, já, pra vala. Dois que nunca vai mais querer roubar. Que já tão no saco, já. Aqui, ó. Pegou de frente, véi. Pegou de frente, que é... polícia, pô. Treinado. Os indivíduos que tavam armados. Ó, dois corpos lá dentro, já. Vamo fazer o acompanhamento. Tentar pegar esses malas. Parece que ele está indo para o West Bank, na Avenida Climbing. Não vai sobrar ninguém, véi. Já era, já era, já era, já era. Ó, armamento no chão. Para, 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 para. Para, vai, 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 vai. Pega a arma. Antes que alguém pegue. Beleza. Cadê o carro? Ó, o carro foi para lá, véi. Vem, Steve, vem. Ó, três corpos. Só aguardar o IML chegar aqui. Acho que eu vou... Não, não vou nem tentar tirar esses corpos. Mas, ó, como vocês podem ver aí, ó. Os três malas mortos. Ó, esse daqui, ó. Todo tatuadão. O de trás foi o que já quis abrir fogo na gente. E já era, pessoal. Esses daí, já acharam o deles. Então, vamos retomar, ó. Já terminou a QRU. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá, ó. Já... Já deu bom a QRU. Vamo lá só responder essa ocorrência. Vamo, Steve, bora. Vem, Steve. Pô, tá dormindo, cara? probable... Ô tiozão, a viatura aí, pô... Ó. E aqui na frente do QTH da QRU aí onde foi passado para a gente, que tem alguns moradores de rua aí, é, incomodando algumas pessoas. É, a gente vamos lá Averiguar Deve estar aqui dentro Estacionar a viatura aqui Vamos lá Parou, parou Parou vocês tudo Levanta aí, ó Fica aí, fica de boa Sem correr ninguém Mão na cabeça Vamos lá, mandar ele colocar a mão na cabeça aqui Senhor também, mão na cabeça Ó, todos com faca, velho Vamos ver, faca, faca Não, esses dois aqui tá sem faca Os dois que tá sem faca eu vou Só revistar pra ver se não tem nada E depois eu libero eles Sai do meio Sai do meio, filha da mãe Vamos lá Vamos na cabeça também Vamos checar os dois aqui que tá com armamento Com arma branca na mão Vamos checar aí Já recolhi essa arma branca deles O outro ficou em cima da lincheira Quero só ver o que eu vou fazer pra revistar esse cara Tá, beleza O senhor já tá preso De costa aí Preso não, né? Ele vai ser levado ao DP aí E vamos ver o que O que o delegado fala pra ele Vou deixar ele já na viatura Deixar ele já aqui, ó E agora Vamos checar o do É, porque é o único bug mesmo Que dá pra fazer Chegar perto e ele dá como se estivesse revistando Tá, a faca foi reencontrada Já foi dado voz de prisão pra ele Agora eu quero só ver pra mim Algemar Vai dar trabalho, hein Nossa, velho Ficaram no meio de tanto lugar pra ele parar E foi parar Logo aqui, velho Bom, vou tentar resolver isso daqui E eu já volto Aí, deu, deu Nem precisou Conseguiu pegar lá e bugar Vem, vem, vem O furgado Vamos já deixar ele daqui também Aqui, ó Agora vamos checar os outros dois Ver se eles não tem nada Cai na contenção, Steve Deixa eu já apertar o caps aqui Ixi, caramba, velho Vai ser detido também Esse daqui eu vou chamar uma viatura pra vir buscar ele Vai ter que ser uma viatura pra vir buscar Vamos revistar esse outro Já tem uma viatura vindo pra cá Esse daqui tá limpo Daqui eu vou liberar ele Vai, só vaza do local, hein A viatura já chegou aqui, ó Tá, rolo da vexiga, a viatura chegou bagaçando tudo Beleza, ó Três detidos O policial O policial Entra logo aqui Pra que ele tá trabalhando Vamos subir aqui na calçada mesmo Bom, tem um DPzinho aqui, ó A gente vai entrar nele Vamos deixar As malas ali Aqui, aqui, aqui Opa Beleza, manobrou Estacionou Olha o Space Fox ali atrás, ó Dos cara que tá aí trabalhando, né Caso dê uma urgência aí Eles já tem uma viatura pra sair rápido Bom, vou dar um corte aí Pra não demorar nessa parte Bom, pessoal Os malas ali já Já ficou detido Agora a gente vai retomar aí Vamos retomar aí com Com Vistas aí A criminosos Enquanto não dá uma Opa Eu ia falar isso aí Vamos lá ver Eu ia falar isso agora, véi Enquanto não dá Uma ocorrência A gente vai fazer uma abordagem Que vocês estão me pedindo A abordagem Na As pessoas aí Nas ruas Mas aí deu uma ocorrência De tiro disparado Para a aventura aqui, ó Puxar 12 Ó, era um troque Não tem ninguém C, parou Parou 6-3 Parou De boa, hein Vão na cabeça Vocês também aí Vão na cabeça aí Também Bom, vou revistar esses três Que eu achei eles meio suspeitos Vamos ver aí O que tem com eles Ó, eles aqui não tem nada Checar esse outro aqui Nada também Ó, já aceitamos uma ocorrência De tráfico de droga Aqui perto Vamos só ver esses aqui, ó Não tem nada Vou liberar Liberar Mandar eles Dar o pé daqui Dar uma ordem aqui Pra eles Você também Beleza, mandei eles lá Vá fora Vamos lá nesse tráfico de droga Pegar a viatura aqui Cadê o Steve Vem aqui, rapaz Deixa eu trocar esse Vem aqui Esse cara é errado, velho Vai, enchei de ambulância Aqui, ó Pé aqui, ó Ali, ó Calmo Ó, os caras ali Ó, lá, lá Parou todo mundo, hein Vai, vai, vai Não, os caras nem reagiram, velho Os caras tá tudo bugados Tá meio ligeiro aqui Ó, pegamos tudo, hein Pegamos todos os caras Vamos já revistar todos eles aqui É, já era Mandei todo mundo colocar a mão na cabeça Aqui é gêmeos Os gêmeos aí, ó Ué, cadê meu parceiro, velho Como que ele largou sozinho Ué, não tem nada com esse daqui Se achar com um, nós já leva todo mundo preso Tava tudo junto Faltava ninguém ter nada aqui, ó Ih, caramba Eu acho que ninguém tem nada não, hein Por isso que os caras nem correu Opa Uma arma com esse daqui, velho Já tá preso esse daqui Daqui já vai ser preso Esses outros aí, eu vou liberar eles Esses daqui deve ser o cabeça do grupo Vamos levar esses daqui preso Esses outros eu já libero Vai, correndo, correndo, correndo Beleza, esses outros aqui eu vou liberar eles Manda eles Vai, vaza fora, vai Vai, vaza fora, vai Vai ficar aí, né Ah, agora o Steve venha Vai, 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 vai Ei, vou ter que dar tiro de sal Não sei, rapaz Vamos embora, pô Bora, vai, vai, vai É, zarpou todo mundo Não tem mais nada ainda no local Vamos agora só levar esse Esse outro cara aqui, ó O DP Andai meu parceiro, hein, velho Eita, pega Vambora Deixa eu ver aqui, não Tem um DP perto É, aqui atrás mesmo Sai do meio Bom, vamos deixar esse cara lá Já era Só aguardar o O cara tirar aí o bandido E bom, pessoal, então é isso aí Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí com a Rádio Patrulha, com a CGB Se curtiram aí, dê aquele like Se não for inscrito no canal, inscreva-se aí pra estar recebendo todos os novos vídeos E é isso aí, pessoal Valeu, falou, abraços, até o próximo vídeo E fui!